E aí pessoal, hoje eu tô aqui no evento da LG pra falar dos novos modelos do line-up 2018 da empresa. O primeiro dos lançamentos é a W8, uma TV que fica totalmente grudada na parede e o processamento dela fica logo abaixo, junto com a caixa de som, que é, claro, de boa qualidade. Até porque o preço dela é bem alto. A W7 não veio pro Brasil, mas a W8, que é um upgrade, tá chegando aqui. A ideia desse modelo, comparado com o do ano passado, é que ele tem não só o processador Alpha 9, que é um processador que melhora a qualidade da imagem, como também o ThinkQ, que é o processamento de inteligência artificial da empresa. Essa inteligência artificial já permeia outros modelos da marca, como o V30S, e pretende funcionar em conjunto com outros equipamentos, tal como outras marcas vêm fazendo. O exemplo disso é a Samsung com a Bixby. Esse é um modelo mais bonito, mais potente e, claro, mais caro. E tá chegando aqui no Brasil por 40 mil reais, ali, a de 65 polegadas. Uma opção bem interessante também é a C8, que é uma evolução do modelo B7 do ano passado. Ele mudou não só aquele suporte que ele tem embaixo, que agora tá bem mais bonito, como acrescentou o processador Alpha 9 e também tem o ThinkQ da LG, que eu já comentei anteriormente. Esse modelo tá chegando na versão mais barata, de 55 polegadas, por 8 mil reais, o que é muito interessante, já que o modelo B7 é provavelmente, lá do ano passado, a melhor TV na sua fase de preço por conta da tela OLED, e tem o preto mais preto. E sim, eu acho que a tecnologia OLED é realmente muito boa na sua fase de preço, tornando esse modelo um bom custo-benefício pra brigar na Copa do Mundo desse ano. A Barbara comentou um pouco da estratégia pra esses modelos. Bom, hoje aqui nesse evento a gente apresenta a LG Signature, OLED TV W, que é a nossa W8, que foi super premiada na CES, reconhecida como a melhor das melhores, e ela é só uma das TVs da família de OLEDs que a LG renova e traz pro Brasil. Então a campanha é muito mais do que falar de W8, fala de OLED como um todo. Pra que o consumidor possa entender um pouco da diferença da tecnologia LED pra tecnologia OLED, enfim, toda a qualidade perfeita da imagem que o preto puro proporciona, e de fato posso escolher dentro de um portfólio de produtos. Essa é a estratégia dessa campanha. Então é isso, pessoal. Esses são os dois modelos que foram anunciados aqui, os dois parecem bem legais, e eu espero poder falar com um pouco mais de precisão depois de testá-los. Assim espero. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário, e não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem muito vídeo saindo toda semana. Então é isso e até a próxima!